E aí, eu sou o Daniel Zapata, sou técnico de som, a gente tá aqui no lugar 110 e hoje a gente vai fazer um reboco da Finlândia aí, Tervet Kadett e Hattus, logo ele vai ser muito louco. Então, o Hattus eu vi, toquei com eles na época com o Periferia, primeira vez que eles vieram aqui pro Brasil, tocamos com eles no Rio, como divã dos caras, uma balada louca, que essa aí tem uma história grande pra contar, mas é engraçada pra caralho, mas meu, o Tervet eu nunca vi, cara, saca? Então é a primeira vez que eu ouvi um show dos caras, assim, porra, bem entusiasmado mesmo. Bandas da minha juventude, né, mano? No começo da minha adolescência eu já ouvia Tervet Kadett, já ouvia Hattus e chorava cola, né? Puta, cara, o Hattus eu já vi, já, uma outra vez que eles vieram, cara, mas o Tervet eu nunca vi, meu. E é, ele tem muita influência, né, o Rastro, a minha primeira tatu, feita a mão, e a gente acabou de fazer um tributo pra eles, assim, de brincadeira, foi mó legal, e mó doideira, meus caras aí, aí na nativa, que nem a gente, né, meu, os caras roqueiros. Eu acho que eu conheci em 82, sei lá, logo no começo da banda, eu acho que o hardcore lá da Finlândia sempre fez parte aqui da nossa cultura aqui, do punk rock brasileiro, sempre foi muito ligado, né, cara? Então essas bandas aí, o Hattus, o Tervet Kadett, a gente já fazia nos fanzines, tinha muitos contatos, nós já tocamos na Finlândia também, infelizmente a gente não tocamos junto com eles. Pra ver, o Tervet, que é, mora no meu coração, Ratus, né, meu, os caras dão pesada também no som, nós adoram. Eu já toquei com olho seco aqui, né, osso oco, é, brigada do ódio. É, 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 é um dos pais do punk rock aqui no Brasil, cara. Assim, o hardcore no Brasil, ele começou exatamente com o Sartana, cara. O cara começou com a pegada hardcore aqui que não existia, cara. Então quando nós montamos o olho seco e chamamos esse cara pra tocar, mano, ele sentou na bateria, ele ensinou muito pra nós. Música 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 Opa, boa noite! Para quem não nos conhece, nós somos a banda Traças. Eu me chamo Priscila. Eu sou a única integrante remanescente da banda. Nosso estilo é Crush, metal punk, embora somos punk, mas a gente faz um som metal punk, né Crush? ter uma banda de rock é você externar uma parte de você, falando de arte, cada pessoa se identifica com um tipo de arte, eu sempre quis ser cantora, e num momento da minha vida, de protesto, de contestação, eu resolvi ter uma banda, e ela se chamava Traças, eu achei que ia ser só uma brincadeira, eu quis colocar pra fora os meus ais como mulher, no rock, no punk, e estamos aqui até hoje, é o amor, se no final queremos na verdade todos sermos unidos e amigos, e fazer a arte, pra nós, pros outros, eu acho isso cara. Tchau 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 O punk serve para causar, para criar incômodo nessa sociedade, porque a gente não quer reformar nada, a gente quer destruir esse conceito de sociedade, para reconstruir com dignidade. Para isso serve o punk. Música Música A CIDADE NO BRASIL A arte em si e a música servem exatamente para isso, para transformar a sociedade, para mudar esse conceito de sociedade hipócrita que a gente vive. E o punk, a música e a arte são mais do que necessários nesse contexto de hoje em dia. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?